Receba agora a Palavra de Deus Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 2 Segunda Timóteo, capítulo de número 2 Acharam? Amém? Vai lá no versículo de número 15 E o Senhor começa dizendo assim, olha Procure apresentar-se a Deus aprovado Amém? Como obreiro que não tem do que se envergonhar Que maneja corretamente a Palavra da Verdade Digam graças a Deus Como é que eu me apresento a Deus, irmãos? Bom, eu vou domingo para a igreja, eu pego a melhor roupa que eu tenho Lá no guarda-roupa, coloco ela e venho para a igreja Pode até fazer isso Mas se não tiver a melhor Qualquer uma que você tiver lá, você coloca e vem embora Amém? Porque a tua roupa não faz diferença No que diz respeito a tua vida espiritual Como é que eu me apresento diante de Deus O Espírito de Deus, ele diz Como um obreiro Aprovado Então eu tenho que estar diante de Deus Obreiro Aprovado Tenta imaginar aí agora Nesse exato momento As portas da igreja sendo lacradas Ninguém entra E ninguém sai Aparece aqui o Espírito do Senhor E ele diz o seguinte Vamos fazer um julgamento breve aqui agora Dentro dessa igreja Certo? E esse julgamento Não precisa aparecer o Espírito do Senhor aqui não Você pode fazer você Um auto julgamento na tua própria vida Como é que você estaria diante do Senhor? Aprovado ou não? Responda pra você Olha Eu tenho Que Estar aprovado Mas eu estaria Diante do meu Senhor? Se esse julgamento Fosse agora, irmãos Será que eu passaria Pela porta correta? Será que eu ouviria do meu Senhor Vim de bendito de meu Pai Entrai para o gozo do seu Senhor Preparado desde a fundação do mundo? Ele diz Procura Apresentar-te como obreiro Aprovado Bom Eu não tenho que estar aprovado Perante a placa da minha igreja Eu não tenho que ser aprovado Pelo povo que vai na minha igreja Entendeu? Por isso é que eu sempre lhe falei Que opinião às vezes pouco importa Eu não tenho que estar aprovado Na visão daqueles que estão de fora Certo? E que acha que tem que ser daquele jeito Eu tenho que estar aprovado na visão Daqueles que estão de fora Mas na visão de Deus em primeiro lugar Procure apresentar-te a Deus Aprovado Eu tenho que estar aprovado Eu tenho que estar aprovado perante Deus Bom, a minha vida é aprovada perante Deus A partir de que momento? A partir do momento em que eu faço a vontade dele A partir do momento em que eu tenho a minha vida No altar do Senhor A partir do momento em que nada que tenha na minha vida Seja reprovado Seja reprovado Pela palavra de Deus Aprovado Eu tenho que ser aquele cristão Aprovado Bom, pastor, o senhor falou obreiro Obreiro todo mundo aqui é Obreiro não é só aqueles que estão ali parados Não Todos nós somos obreiros do Senhor Aprovado No que diz respeito à palavra de Deus No manejo dela Disse o senhor Porque ele diz aqui, olha Que não tenha que se envergonhar E que maneja corretamente a palavra da verdade Quer dizer, pra mim Manejar a palavra de Deus Eu tenho que Conhecer a palavra de Deus E aí vem aquela velha história minha com você De anos já, irmãos Não lê Bíblia Você vai manejar bem a palavra da verdade De que jeito? Não tem tempo pra pegar a palavra de Deus Dar uma lida Ver Estudar Vai manejar De que jeito? Aprovado diante de Deus Você seria aprovado diante de Deus No que diz respeito à leitura Da palavra dele? Não, pastor Quando eu venho aos domingos na igreja Eu leio a Bíblia Que lindo, irmãos Emocionante Você deveria Quando vier aos domingos na igreja Também tomar só café no domingo Você só deveria Só almoçar no domingo Só jantar no domingo Resta a semana Deixa sem nada Não, mas aí eu não aguento A carne E o teu espírito Como é que anda? Você seria aprovado diante de Deus Como uma pessoa Que ora Ao Pai? Nem? Pastor, mas oração Às vezes Não dá tempo pra gente Não dá tempo pra quem não quer Ter tempo pra Deus, irmãos Você faz tantas outras coisas Que poderiam ser abreviadas E nessa abreviatura Você poderia ofertá-las a Deus Entendeu? E você não faz Mas se você Fosse Passasse por esse julgamento Será que você seria aprovado Diante de Deus? Repita 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 não Diga isso pra você Faz quanto tempo Que você não tem aquele momento Verdadeiro de oração com o Pai Quanto tempo faz Que você Verdadeiramente Não ora pela madrugada, irmãos? Só você vai saber responder Pra você mesmo E você acha Que você seria aprovado Seu pastor Realmente faz tempo E tal E tenho Tido uma vida Meio Meio lá Meio cá E você acha Que pedir a Deus E orar a Deus Pedir bênção Ela vai vir na sua vida, irmãos? Procure apresentar-te A Deus aprovado Como obreiro Que não tem que se envergonhar A tua vida Ela não tem que te envergonhar, irmãos O obreiro Ele tem que estar Diante de Deus Aprovado No que ele fala Nas atitudes Da vida dele Entendeu? A maior vergonha Do cristão Ultimamente A maior Vergonha E isso Eu ouço De muitos, irmãos E muitos empresários Que tem por aí Pastor É mais fácil Fazer negócio Com mundano Do que com evangélico Que vergonha, irmãos O cristão Já tem a fama De mal pagador Ele compra Não paga E acha Que todo mundo Tem que se curvar Diante dele Todo mundo Tem direitos E todo mundo Tem deveres Irmãos Nunca se esqueça disso Principalmente Perante o Espírito De Deus Cristão Na igreja Ele é aquela Coisa linda Aleluia Senhor Sai lá fora Que coisa Desgraçada Maligna Demoniada Perturbada E depois sai dizendo Para todo mundo Eu sou evangélico Mas dá um mal testemunho Lá fora Miserável, meu irmão E depois diz Não, eu sou da igreja Da graça Eu sou da igreja Não fala nem de que igreja Que você é, meu Fala que você é Sozinho na vida Ainda leva mal testemunho Da obra do Senhor Seja um cristão Aprovado Diante de Deus Irmãos Porque o dia que você for aprovado Diante de Deus Você será aprovado Diante de tudo E diante de todos Amém Jesus? Está na igreja Aleluia 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 Sai lá fora A mínima oportunidade Que tem para soltar Um palavrão Está soltando Eu vou te ser sincero Tem uns aí Que deveria lavar a boca Com água sanitária E sabão em pó Entendeu? Porque não dá Para sair adoração E palavrão De uma única boca só E depois diz Não, eu sou um adorador De Deus É, é verdade Procure apresentar-se Diante de Deus Aprovado Como obreiro Que não tem Que se envergonhar Tem cristão Que aquilo que eu falei A semana passada O homem Nunca tocou No sexo oposto Pastor Eu nunca coloquei Uma mão Numa mulher Que não fosse a minha Amém? E a mulher Pastor Eu nunca toquei Num homem Que não fosse o meu Amém? Graças a Deus Mas e a cabeça E aqui? E aqui dentro Meu irmão Como é que anda Aí dentro? E a imundícia Aí dentro? E a sujeira Aí dentro? Como é que fica? Nunca toquei Mas Jesus disse Não precisa tocar Olhou Pensou Desejou Acabou Meu irmão É o mesmo pecado E nisso Eu estou sendo Aprovado Ou reprovado Diante de Deus? Reprovado Diante de Deus Cristão Tem a palavra De Deus Para viver com ela Vive com fanatismo Fanatismo É fé mental E eu não estou sendo Aprovado Diante de Deus Eu estou sendo Reprovado Diante de Deus Ele disse Você tem que ser Um obreiro Aprovado Diante do Pai Aprovado Que jeito? Você quer ver uma coisa? Me veio aqui Um versículo Que o missionário Falou Há uns 15 dias atrás Vai lá no livro De Jeremias 36 Versículo de número 6 Jeremias 36 Versículo de número 6 É É o versículo de número 6 e 7 Para você entender Que diz a senhora Por isso vá ao templo Versículo 6 Do Senhor No dia do jejum E leia ao povo As palavras do Senhor Que eu ditei As quais você escreveu Você também as lerá A todo povo de Judá Que vem De sua cidade Então ele manda Ler a palavra de Deus A todos Agora olha o versículo 7 Talvez A súplica Deles Chegue Diante do Senhor E cada um Se converta De sua Má conduta Pois é grande O furor Anunciado Pelo Senhor Contra este povo Talvez na sua tradução Talvez a oração Caia no altar do Senhor Não é isso? É mais ou menos isso Quer dizer Se eu não sou aprovado Como é que a minha oração Chega no altar do Senhor Eu estou sendo reprovado Pelo meu próprio Senhor Procura apresentar-te Como obreiro Que jeito? Aprovado Diante do Pai No versículo 6 O Senhor Manda dizer o seguinte Vai E fale a todo povo Não interessa a quem Vai lá e fala Fala o que? Versículo 7 Talvez a súplica deles Chegue Ou dependendo A tua tradução Caia Né? É Diante do Senhor E cada um Se converta Da sua Má conduta Por quê? Pois é grande O furor Anunciado Pelo Senhor Contra este povo Meu irmão Eu tenho que ser Apresentado Diante de Deus Mas eu tenho que estar Diante do meu Pai Aprovado por Ele Quando falo Erro É pecado? É pecado Pecado É pecado Mas eu sempre brinco Com vocês Tem irmão Que nunca tocou Numa mulher Nunca tocou Num homem Nunca isso Nunca aquilo É certinho Mas o dia que ele morrer O corpo Está no caixão A língua Está numa escânia E logo atrás Vem outra escânia Carregada De tambores Lotadinho O que é isso Pastor? Veneno que sobrou Vive falando mal Dos outros Vive com a língua Meu irmão Que se morder a língua Morre envenenado Isso é atitude De um filho de Deus Irmãos? Hein? Julga A vida dos outros Pera aí Você tem a sua Para julgar Então não julgue A vida de ninguém Julgue a sua Amém Jesus? Volta lá Onde nós estávamos Olha o versículo 14 Você estava em Segundo Timóteo 2,15 Volta para o 14 Continue a lembrar Estas coisas A todos Traga sempre A memória Fale Mostre Advertindo-os Solenemente Diante de Deus Para que não se envolvam Em discussões Acerca da palavra Isso não traz proveito E serve apenas Para perverter Os ouvintes Fica aquela discussão boba Não é Porque a Bíblia é isso Não porque a Bíblia É que Bíblia, meu irmão? Foi feita para ser lida Entendida E praticada E não discutida Amém? Fica aquela coisinha Aquela picuinha A minha igreja É a melhor igreja Não existe melhor igreja Existe melhor Deus Amém Jesus? A sua igreja A sua igreja Tem homens? Tem Toda a igreja é formada por homens Então onde tem um homem Sempre teve E sempre terá Falhas Nunca se esqueça disso Amém Jesus? Seja fiel onde Deus te colocou Continue a sua caminhada com o Senhor Mas melhor Nunca se esqueça Que é o Espírito Santo de Deus Diga graças a Deus Amém Jesus? Fica aquela coisa Não porque eu sou mais santo do que você Mas o que me faz pensar Que eu sou melhor do que você? Hein? O que eu sou melhor do que você? Não Porque o Senhor Não porque o Senhor O Senhor é pastor Eu preciso de Deus? Preciso E você? Também precisa Então todos nós somos Eu não ouvi Iguais E seremos iguais Amém Jesus? Essas Discussõezinhas Picuinhas Coisinhas Diz aqui o versículo 14 Isso não traz proveito E serve apenas Para perverter os ouvintes O finalzinho Peraí O que nós vamos ganhar com isso? Nós não vamos ganhar nada Com esse povo aí brigando Por causa de igreja De palavra De não sei o que De não sei o que Se é para ser cristão desse jeito Eu vou continuar do jeito que eu estou Eu já ouvi isso aí várias e várias Inúmeras e várias vezes Irmãos Amém Jesus? E ele diz mais aqui no versículo 16 Evite conversas O que? Profanas Inúteis Amém? Fale por Centímetros E ouça por Quilômetros Irmãos Não vai ter proveito? Não vai ter proveito Então Larga quieto Deixa para lá Vai edificar a minha vida? Não Não vai edificar a minha vida Vai edificar quem me ouve? Também não vai edificar quem me ouve Então essa palavra não tem proveito nenhum Larga palavras inúteis Deixa de lado Amém Jesus? E profanas Pois os que se dão a isso Prosseguem cada vez mais Para a O que irmãos? Piedade Para a impiedade E ele diz mais O ensino deles Alastra Na tua tradução está como Grangrena Não é isso? Na minha está como Câncer Isso é um câncer que vai alastrando Vai alastrando Vai destruindo E o câncer Ele alastra A grangrena Certo? A pessoa grangrenou o dedão Eu tive uma tia Irmã da minha avó Que era o que foi assim Grangrenou o dedão Foi lá na época E cortaram o dedão Passou um tempo Grangrenou o pé Foi lá e cortaram o pé Passou outro tempo Grangrenou a perna Foi desse jeito mesmo Cortaram na altura do joelho Aí passou um tempo Grangrenou não sei aonde Cortaram Perda a virilha Aí continua a grangrenou Vai cortar o que mais? Morreu irmãos O câncer é a mesma coisa Ele se alastra Mas ele não fica alastrado Alastrado Alastrou Alastrou E aí? Não, está vivo Está forte Está uma beleza Ele se alastra para matar A palavra inútil Aquela palavra Que ela não é da minha vida Como uma pessoa aprovada diante de Deus Ela se alastra Tanto na minha vida Quanto na vida de quem me ouve Para destruição Nada mais do que isso Se eu não sou aprovado diante de Deus Eu não vou falar coisas Que sejam concernentes A palavra de Deus A vontade do Senhor Se eu estou aprovado diante de Deus Eu vou falar a palavra de Deus E essa é vida É cura É paz É saúde É alegria Diz a Bíblia Para aqueles que ouvem Então eu tenho que me apresentar diante de Deus Como um obreiro aprovado Como um obreiro que seja aprovado Não aquele obreiro, meu irmão Que a mínima oportunidade que ele tem De dar uma escondidinha E fazer o que é errado ele faz Ah, mas ninguém está vendo Isso aí Não quer dizer nada também E se visse também Não teria problema Porque isso aqui Não tem problema Não tem problema O que é errado é errado O errado nunca vai ser certo Eu falei Eu acho que a semana passada Aqui para vocês Existe a porta estreita E a porta Larga A porta estreita Ela não passou por reformas Amém, Jesus? Ninguém foi lá Não teve nenhum pedreiro Do lado do céu que foi lá Derrubou um pedacinho E deu uma Uma largadazinha nela Vamos aumentar ela aí Mais um meio metro Ela continua sendo a porta estreita Erro Nunca vai ser certo Sempre será erro Procura apresentar-te diante de Deus Como obreiro aprovado, irmãos Como um cristão aprovado Como um cristão que tem domínio próprio Que tem domínio sobre a sua boca Sobre a sua língua Um cristão Que tem domínio Sobre os seus pensamentos Ah, pastor Mas pensamento Se eu não tenho domínio Eu falava outro dia Com um irmão da igreja E eu dizia para ele A gente estava falando até A respeito disso Eu disse Irmão Pensa numa comida azeda Uma comida estragada Quando você põe uma comida estragada Na boca Azeda Você fica com Dá mão um pouquinho aqui Deixa eu ver se está azedo Mas é automático, meu irmão Você pegou uma comida estragada Você levou na boca Opa Você joga fora Assim é o pensamento enganoso Você não tem domínio sobre ele Mas na hora que ele vem Você cala a boca aí, demônio Não vou emprestar minha cabeça Os meus pensamentos Para você contradizer a palavra de Deus Fora daqui Em nome de Jesus Você bateu em porta errada Eu sou homem de Deus Eu sou mulher de Deus Em nome do Senhor Jesus Amém, Jesus? Você elimina o mal Mas aí o cristão É verdade, hein? É verdade Tem cristão até assassino, irmão, já? Pastor, o senhor está brincando, não? Eu estou falando sério, irmão Tem cristão aí que já está matando o marido, a mulher Para poder pensar no outro lá Casar com o outro lá E dizer, nossa, se morrer Já matou por antecipação E ninguém está vendo Mas Deus sabe todas as coisas, irmãos Amém? Talvez a sua oração Lá de Jeremias Caia no altar do Senhor Mas talvez se você for um obreiro aprovado Se não for, meu irmão Não adianta Eu comentava também Esses dias atrás com o irmão A respeito do que diz a palavra de Deus Não são de pastores Isso é só um exemplo Eu falei, olha Eu tive que passar Por cada um desses detalhes Aqui da minha vida Mas ali, ó Um por um Eu tive que provar na minha vida Um por um deles Né? Para chegar Verdadeiramente A uma unção Daquela que Deus desejou E a pessoa não paga O preço que ela tem que pagar Pela obra de Deus, irmãos Ah, eu vou na igreja Eu vou na igreja É muito vago Eu vou na igreja É muito Está voando por aí Eu sou homem de Deus Eu sou mulher de Deus Se eu passasse Pelo julgamento Aqui agora, pastor Eu não vou falar Para o Senhor 100% Que deveria ser Mas 99.99 Eu seria aprovado Então, se 99.99 Eu seria aprovado Falta 00.001 Então, nesse 1 É que eu vou fazer a diferença Eu vou buscar ele E eu vou trazer ele certo Para a minha vida Eu tenho que ser certo Diante de Deus Amém, Jesus? Eu tenho que ser certo Diante de Deus, irmãos Aprovado Aprovado Se amanhã Um vizinho Um parente Um colega teu Um, sei lá Um familiar teu Precisar de uma oração sua De imposição de mão Será que você faria, irmãos? Não, pastor Eu faria Mas e? O Senhor faz o seguinte O Senhor Deixa o telefone do Senhor Porque eu vou fazer a oração Mas se manifestar o demônio Eu ligo pro Senhor Você tem medo do capeta Entendeu? Não, mas vai que manifesta o bicho O bicho, irmão A coisa ruim O troço O trem O treco Tem medo de falar até o Satanás O nome dele O que eu faço? É simples Põe a mão na cabeça E manda embora Só expulsar Mas o cristão Não vai diante do pai Ainda tem gente Dentro da igreja Que fuma É, mas o cigarro Você vai falar pra mim De cigarro, irmãos Eu fumei Eu usei drogas Em uma semana Eu larguei tudo Só não para Quem não quer Entendeu? Só não para Quem não quer É, não Mas o Senhor não sabe Não, eu sei Isso aconteceu comigo Acontece com todo mundo O Deus que eu sirvo Não é diferente do Deus Que você serve Eu usei cigarro Usei bebida Usei drogas Eu parei em uma semana Uma semana Só que tem o seguinte Não ponho mais E não ponho mais Acabou e pronto Eu vou morrer Mas essa chupetinha De Satanás Eu não vou pôr na minha boca mais Acabou e pronto E fica lá E o sujeito é engraçado A pessoa é engraçada Ela pega lá um treco Assim, irmãos Olha aí um pouquinho, pessoal Bem menor que isso aqui, né? Porque se fumar um trem desse aqui Eu vou te contar, meu irmão É uma semana de vida só Não precisa mais E põe na boca E diz que é um homem Tá preso numa porcarinha dessa E diz que é um homem É mulher Ah, eu sou Homem que eu digo É no sentido lato da palavra Você tá preso Você não consegue sair De uma porcaria dessa Bebe, irmãos Não, pastor A gente pode beber de vez em quando Não tá escrito isso na palavra Aí vem os cachaceiros de plantão Jesus bebia E eu queria ler na Bíblia Onde tá escrito Que alguém foi buscar Jesus Porque ele tava caído Na beira da estrada lá, irmãos Nunca li isso na palavra dele Jesus bebia Bebia O que ele bebia? Vinho Opa, pastor Então se eu tomar vinho Não tem problema Esse vinho aí que você toma Aí tem problema Esse tem teor Alcoólico De Jesus não tinha Mas o povo ficava meio grogue Pega uma garrafinha de suco de uva E toma ela todinha pura Pra você ver, meu irmão O alto teor de fermentação O alto teor de fermentação se não te deixa meio Lele da cuca O Dura que falando isso Tem uns que tem uma predisposição já A coisa capaz de chegar lá e falar Me dá cinco garrafinhas aí Passa no mercado Compra, leva pra cá E vira tudo um gargalo Só que depois você aguenta também A bronca do seu fígado, tá? Já vou te avisar antecipadamente Mas esse vinho ninguém quer O cara quer aquele vinho que ele toma Sai atropelando todo mundo Batendo a cabeça em ar Parece aquele bizorrinho de calor, já viu? Que entra dentro de casa Pum, pum Bate em tudo quanto é canto Procura apresentar-te diante de Deus, irmãos Como um obreiro aprovado Amém, Jesus? E não é só aprovado Nessas coisas que eu estou te falando Agora vem o lado bom Aprovado diante de Deus No que diz respeito a ser abençoado Você tem sido abençoado por Deus? Ah, pastor, eu tenho Quanto? Deus tem Nossa, misericórdia Não dá nem pra falar, pastor Pois é, esse não dá nem pra falar Não é nada Perante aquilo que ele quer lhe dar E se algumas coisas não têm acontecido Eu te falei no começo da reunião É porque você não tem sido aprovado Aprovado diante de Deus Você precisa começar a ser aprovado Eliminar as palavras que não te edificam Porque elas crescem como grangrena Elas crescem como câncer Para destruir a tua vida E a vida de outros Então ofereça a sua vida Ninguém perde por isso Eu não conheço um homem Eu não conheço uma mulher Eu não conheço um jovem Eu conversava com alguns pastores Em São Paulo A gente falando esses dias atrás Não foi ontem não Foi esses dias atrás E o pastor dizia o seguinte Ah, pastor Ailton O senhor tem aí tanto tempo de igreja Eu tenho Eu falei Mas você tem que entender o seguinte Que pra mim chegar Em 54 anos de vida Você desconta 34 anos de igreja Eu comecei na obra de Deus Com quantos anos? Pois é Jovem Eu não conheço um jovem Que tenha perdido Por oferecer a vida dele a Deus Eu não conheço uma mulher Um homem Um casal Uma família Que perdeu Por quê? Porque oferecemos a nossa vida ao senhor Eu conheço aqueles Que perderam Continuam perdendo Porque desobedeceram Mas porque ofereceram De jeito nenhum Eu me lembro de uma senhora Que uma vez chegou pra mim E disse Pastor Eu estou com um grande problema Estou envergonhada Humilhada Estou arrasada Eu disse o que foi Meu marido Meu marido foi lá E pecou E errou Mas ele falou pra senhora Não Vieram e me contaram Eu exprimi ele na parede E ele veio E aí ele me contou Já é um erro Porque quem peca Meu irmão Quem arrepende Vai lá e confessa O arrependimento Não é ser pego O arrependimento É confessar Antes De ser pego Né Porque aí depois Que foi pego Vai falar por medo Não é verdade Arrependimento É diferente de medo E aí eu me lembro Que ela chegou pra mim E disse assim Eu disse Olha pastor Vou ser sincero Pro senhor Eu acho que Chumbo trocado Não dói E eu falei Então a senhora Aguardo o que a senhora tem Porque se tem alguém Que tem um problema Não é a senhora É o seu marido O diabo tenta Envergonhar a senhora Humilhar Fazer a senhora Ser a pior pessoa do mundo Mas só não se esqueça Que quem fez a porcaria Foi ele Quem tem problema É ele Quem vai ter que responder Diante de Deus É ele Só disse isso pra ela Não deixe o diabo Roubar o mesmo Que fez o seu marido Fazer o que fez Não deixe ele roubar A moral da senhora Não em nome de Jesus Continue na sua moral Na sua dignidade Como mulher Não saia fora dela Por nada Um tempo depois Ela veio E veio até me agradecer Falou Pastor Que bom ter ouvido aquilo ali Porque eu já tava Pra fazer porcaria também Falei Mas isso é a ação do diabo Apresente-se diante de Deus Como uma pessoa provada Diante de Deus É aquilo que eu vivo Falando pra vocês Todo mundo Quer ir pros quinto Quer Quer Vamos fazer tudo Pra mostrar pra eles Que lá é errado Mas se quer Eu escolhi Meu irmão O céu E eu te garanto Eu vou morar nele Em nome de Jesus Procura apresentar-se Diante de Deus Eu já te falei Aquela oração Disse Deus Não sei a partir de agora Quanto tempo mais de vida Eu vou ter Isso foi uma oração minha Não sei mais quanto tempo de vida Eu vou ter a partir de agora Se vai ser mais um dia Uma semana Um mês Um ano Dez anos Ou cem anos Mas eu garanto uma coisa pro Senhor Que a partir de agora O tempo que eu viver Eu vou viver pra agradar o teu nome Pra fazer a tua vontade Pra honrar A tua palavra Em nome de Jesus E até então eu tenho feito isso E vou continuar fazendo Eu tenho que ser aprovado Diante do Pai Eu preciso da bênção Preciso Eu preciso da cura Preciso Eu preciso da misericórdia Preciso Mas elas só virão na minha vida Se eu estiver aprovado Diante do Pai Amém Digam graças a Deus Esse é o recado de Deus Pra você Meu irmão Eu quero fazer uma oração Com você agora Uma oração de libertação Feche os seus olhos Nesse momento Desligue-se de tudo Esqueça tudo Apaga tudo Tem alguma coisa Que você precisa Falar com Deus Eu vou te dar Cinco minutinhos Aqui no relógio E você fale com Deus É pastor Eu ando aí Meio com pensamento errado Atitudes erradas Comportamento errado Eu ando Eu ando Sei lá Estou andando aí Por um caminho errado Então volte Meu irmão E esse é o momento De voltar Agora é a hora De você voltar De você colocar A tua vida Verdadeiramente No altar do Senhor Ainda Que você não veja Ainda que você Não esteja sentindo Porque tem gente Que gosta de sentir Não sei o que Mas eu te garanto Que Deus está Do seu lado aí agora E está mais perto De você Do que a pele Do teu corpo Fale com ele Fale com ele agora Irmãos Em nome do Senhor Jesus Se tem alguma coisa Para você falar Deus me perdoa Esse é o momento Que eu estou te dando Meu irmão Eu estou usando Aqui do meu ministério Das prerrogativas Ministeriais Que Deus me acrescentou Para trazer Essa bênção Para a sua vida Agora é a hora Mas oração Irmãos Requer movimento De lábios Tá Não é pensar É falar Com Deus Com Deus A gente não pensa A gente fala Fale ao Pai Diz a Bíblia Sagrada Jesus Ele não saia Para orar E ficava lá No jardim De olho fechado E de boca fechada A Bíblia diz Que ele passava As vigílias Da madrugada Falando Falando Ao Pai Então fale com Deus Aí agora Se tem algo Para pedir perdão Peça aí agora Se a tua mente Ela anda Meio Perturbada Com pensamentos Errados Peça perdão A Deus Aí agora Meu irmão E o que eu te falo Eu te falo Profeticamente Porque deve ter Pessoas aqui sim E você vê Como Deus é Ele está te dando A oportunidade Meu irmão Porque ele não quer Que você caia Ele não quer Que você ergue Ele não quer Que você falhe Ele quer Não te reprovar Mas te aprovar Como homem Como mulher Como família Como casal Ô Jesus Jesus não é uma oração Minha para eles É uma oração De cada um Aqui agora E eu acredito Que a pessoa Que não orar Ela vai sair daqui Sem essa benção Porque ela não falou Ela não pegou A oportunidade Lembra-se Meu irmão Daquela pregação Que Deus te dá Toques Ele está te dando Um agora Essa oportunidade É um aviso De Deus Para você se limpar Para você se lavar Ele disse Eis que te apresento O bem E a vida O mal E a morte Escolha pois A vida E está te dando A vida E agora Se você não tem Ele está te acrescentando E se já tem Estava perdendo Ele está bloqueando A sua perda Agora Para fazer você Começar a ganhar Novamente Então Limpe o seu coração Se a sua mente Tem sido Laciva Uma mente Pecaminosa Onde tem Passado Coisas Extremamente Terríveis Até de pensar Quanto mais De falar Peça para Deus Te limpar Mentalmente Limpar teu coração O teu espírito A tua alma O teu corpo Diga a Deus Me lava Deus No sangue do cordeiro Me purifica Senhor Purifica a minha mente O meu ouvir O meu falar O meu enxergar Diga isso A Deus Igreja Espírito de Deus Derrama do teu poder Sobre a vida Destes que oram Ao Senhor Derrame do teu poder Sobre a vida Destes que falam Contigo agora Desta mulher Meu Deus Deste homem Desta pessoa Pai Que está no pecado Quer sair dele Em o nome Do Senhor Jesus Cristo Eu vou unir A minha fé Com a fé Deste povo Porque a palavra Do Senhor Diz Deus Que quando Duas pessoas Ou mais Estivessem reunidas No teu nome Ali o Senhor Estaria presente E quando Duas Apenas duas Concordassem Acerca de qualquer Coisa O Senhor Faria Pai Então Deus Eu estou unindo A minha fé Com a fé Deste homem Com a fé Desta mulher Deste casal A fé Desta família Desta pessoa Necessitada Que sofre Que padece Desta pessoa Doente Oprimida Perturbada Desorientada Eu uno A minha fé Com a fé Desta pessoa Meu Deus Que está Enfrentando Um problema Sentimental Casamento Financeiro Familiar Saúde E como Ministro Da tua Palavra Eu digo Agora A você Demônio Aonde Quer Que você Esteja Praga Maldita Espírito Obsessor Das trevas Demônio Que foi Pago Para destruir Essa vida Demônio Que ganhou Um trabalho Na encruzilhada Na cachoeira Na cascata Na mata virgem No portão De um cemitério Aonde Você Estiver Tranca A rua Das almas Você tem Fechado Tem trancado A vida Desta pessoa Não só Materialmente Mas em todas As áreas Exu Caveira Exu Da destruição Da doença Você tem Definhado A vida Desta pessoa Dia Após Dia Você Veio Colocar Essa doença Incurável Este mal Essa doença Que aos olhos Da medicina Não existe Cura Para ela Eu estou Exigindo Agora Eu estou Ortenando Agora Pega Toda Tua Maldição Dentro Da casa As brigas A incompatibilidade Ninguém Entende Ninguém Mais lá Dentro Há uma Dissensão Há um Desentendimento Familiar Eu te Repreendo Eu te Amaldiçoo E eu te Ordeno Saia Pega o que é Seu agora E saia Saia Não é pedido É ordem Maldito Espírito Do adultério Do pecado Da prostituição Da lascívia Tira Suas mãos Agora Do pensamento Desta pessoa Que tem o pensamento Sujo Imundo Só pensa No que não Presta No que é Errado Eu te Repreendo E te Ordeno Saia Agora Saia Todo mal Saia Toda Perturbação Saia Aquilo que foi Mandado Enviado Desejado Vamos Demônio Vamos Demônio Pomba Gira Pomba Gira Maldita Menina Menininha Do bordel Do bordel Da sede Saia Saia Agora Tudo Que não Presta Toda Enfermidade Toda Perturbação Eu te Repreendo Eu te Amaldiçoo Eu te Esconjuro E eu Ordeno Agora Maldição Até Aquela Que não Foi dita Na minha Oração Solte Este corpo Agora Solte Esta Casa Esta Família Esta Vida A vida Financeira O trabalho A saúde Sai Sai E sai A todo Mal Em o nome Do Senhor Jesus Não Não consigo Ir Além Do teu Olhar Tudo Que eu Consigo É Imaginar A riqueza Que existe Dentro De você O ouro O ouro Eu consigo Só Admirar Mas se olhando Eu posso A Deus Adorar Sua alma É um bem Que nunca Envelhecerá O pecado Não consegue Esconder A marca De Jesus Que existe Em você O que você Fez Ou deixou De fazer Não mudou Em isso Deus Escolheu Você Sua raridade Não está Naquilo Que você Possui Ou que sabe Fazer Isso É Mistério De Deus Com você Você É O espelho Que reflete A imagem Do Senhor Não chore Se o mundo Ainda Não Notou Já É O Bastante Deus Reconhecer Do seu Amor Você É Precioso Mais Raro Que O ouro Puro De Ouvir Se Você Desistiu Deus Não Vai Desistir Ele Está Aqui Para Te Levantar Se o Ouro Te Fizer Cair Você É Mais Precioso Do que O ouro Puro De Ofir Meu irmão A Bíblia Diz Que o teu Valor Perante Deus Ele Excede De Pedras Preciosas Você Nasceu Para Reinar Meu irmão O senhor Meu irmão Você É Um Espelho E Esse Espelho Reflete A imagem Do senhor Que Imagem Você Tem Passado De Deus Por aí Através Da sua Vida Como É Que as Pessoas De Fora Te Enxergam Te Vem Como Homem De Deus Como Uma Mulher De Deus Ou Como Mais Um Que Apenas Vai A Igreja A Essa Ou Aquela Igreja Procura Apresentar Te Perante Deus Como Um Obreiro Aprovado Oh Aleluia Senhor Você É o Espelho Você É o Ouro Precioso Do Senhor É a Vida Quando Deus Sonhou Com Você Você Sabe Que Ele Diz A Teu Respeito Meu Irmão Façamos O Homem Segundo A Nossa Imagem Conforme A Nossa Semelhança Você Foi Criado A Imagem A Semelhança De Deus Para Não Errar Para Não Pecar Para Não Falhar Mas Alguém Diz Pastor Eu Falhei A Bíblia Diz Filhinhos Estas Coisas Vos Escrevo Para Que Não Pequeis Se Alguém Pecares Tem Diz Um Advogado Diante Do Pai Jesus Cristo Justo Ele É a Propiciação Para Os Vossos Pecados E Não Somente Os Vossos Mas De Todo Mundo Ele É a Propiciação Ele É a Aceitação Meu Amor Oh Aleluia Vamos Adorar A Deus Igreja Adoradores Vamos Adorar Começa Adorar A Deus Você Que Já Foi Batizado Com Espírito Santo Deixa Deus Te Usar Meu Amor Deixa Ele Te Usar Deus Eis-me Aqui Senhor E Você Que Ainda Não Ora Em Línguas Vai Adorando A Deus Diga Deus Que Você O Ama Começa A Falar Com Deus Sem Timidez Nenhuma Nenhuma Timidez Arranque A Timidez A Bíblia Diz Que Os Tímidos Não Entrarão No Reino De Deus Então Adore Ao Senhor Aleluia Isso Vamos Lá É Mais É Para Deus Você Está Aqui Para Ser Achado Como Um Verdadeiro Adorador Aleluia Aleluia E Isso Igreja E Isso Meu Irmão É Adorador É Adorador Diante Do Pai É O Que Nós Temos Que Ser Adoradores Que Adorem A Ele Em Espírito E Verdade E A Partir De Agora Você É Um Adorador Do Pai Você Pode Se Apresentar A Ele Como Um Verdadeiro Adorador Que O Adore Espírito E Verdade Aleluia Senhor Bendito E Exaltado Seja Teu Santo Nome A Tua Grandeza Senhor Senhor Venha Venha Preencher O Teu Povo Pai Venha Senhor Venha Meu Pai Preencher Cada Vida Que Aqui Está Venha Senhor Fazer Este Coração Transbordar De Alegria De Paz Senhor Oh Aleluias Engrandecido É Teu Nome Bendito É O Senhor No Céu E Na Terra Pai Oh Grande Senhor Do Universo Tremendo Em Extremo Na Congregação Dos Poderosos Dos Santos Daqueles Que Te Obedecem Aleluia Senhor Ao Teu Santo Nome Em O Nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor Eu Nasci Para Te Chamar De Deus Eu Nasci Para Te Chamar De Pai Andar Do Teu Lado Senhor Desde O Ventre Da Minha Mãe Eu Sou Povo Exclusivo Teu Eu Sou Abençoado Se Vivo Obediente Mas Todo Dia O Pecado Vem Me Chama Todo Dia As Propostas Vem Me Chama Todo Dia Vem As Tentações Me Chama Todo Dia O Pecado Vem Mas Eu Escolho Deus Eu Escolho Ser Amigo De Deus Eu Escolho Cristo Todo Dia Já Morri Pra Minha Vida Agora Viva A Vida De Deus Mas Eu Escolho Deus Eu Escolho Ser Amigo De Deus Eu Escolho Cristo Todo Dia Já Morri Pra Minha Vida Agora Viva A Vida De Deus Pai Que o teu Poder Preencha Estes Corações Agora Que a paz E a alegria Do Senhor Vinha transbordar Na vida Deste meu irmão Desta minha irmã Que aquilo Que estava Impossível Pra eles A partir De agora Seja Nada E que a Solução Para Esse Problema Que esta Pessoa Tem Pra Resolver Amanhã Jesus E Isso Veio Ao meu Coração Aqui Agora Meu Deus Seja Dado A Ele Ou A Ela A Solução Traga Mente O que Essa Pessoa Tem Que Fazer Pra Que Amanhã O Problema Seja Solucionado Espírito Santo Tome Conta De Cada Um Dos Teus Filhos Para Glória Do Teu Santo Nome Que Assim Seja Amém E Amém Jesus E Toda Igreja Diga Graças A Deus E Vamos Aplaudir Ao Senhor Bem Forte Igreja É Para Honrar E Glorificar O Nome Do Senhor Amém Jesus Podem Sentar Irmãos Está Aí O Recado De Deus Para Você Amém E E Que Eu Falei Aqui Agora Eu Não Sei Se É Para Você Que Está Aqui Ou Se É Para Você Que Está Me Assistindo Em Casa Onde Quer Que Você Esteja Amanhã Talvez Você Tenha Um Emaranhado Para Começar A Solucionar E Talvez Esse Emaranhado De Amanhã Já Venha Tirando A Sua Paz Aí Alguns Dias Fica Tranquilo O Senhor É Contigo Amém Pode Acreditar Nisso A Bíblia Diz Que Perfeitamente Ele Desembaraça A Nossa Vida Os Nossos Caminhos Amém O que A tua Atitude De Hoje De Orar De Estar Na Igreja De Buscar A Deus Com Certeza Vai Refletir Na Benção De Amanhã Pode Acreditar Em Nome De Jesus Está Aí O Recado De Deus Para Você